Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E até hoje, com vocês, e pra vocês, é de boa, ei, juramento! 10, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30 3, 2, 1, melhor de boa! 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 4, 1, melhor de boa! 4, 1, melhor de boa! 5, 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 4, 1, melhor de boa! 5, 2, 1, melhor de boa! 5, 1, melhor de boa! 6, 2, 1, melhor de boa! 6, 3! O que é isso? 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 O que é isso?